Sabe, quando Deus fez terra, céu e o mar Ele fez o amor, me fez pra te amar Eu sou o meu, esse nao seu, fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Sabe, hoje sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver Obrigado Deus, que mais posso querer Por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É ternura, é paixão Alegria e sedução Duas vidas em um só coração Por isso Por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O amor Grande como o mar Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor Por isso Forte como o sol Lindo como o sol É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O amor Grande como o mar Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor